Deus vai alegrar tanto o teu coração, por estes dias você vai ter uma grande surpresa Deus, Ele é o Deus de providência, você tem orado, você tem pedido, você tem buscado ao Senhor Deus é aquele que contempla a tua vida, você crê que Deus pode abrir portas aonde não há portas você crê que Deus pode colocar papéis na mão de juiz para que seja assinado você crê que Deus pode transformar famílias, você crê que Deus pode mudar a situação você crê que Deus é poderoso para transformar qualquer coisa todo poder está na mão de Deus, tudo Ele pode fazer só basta você colocar a tua fé em ação, só basta você acreditar, buscar a Ele de todo o teu coração, toda a tua alma, se entregue nos pés do Senhor Jesus Cristo porque só Ele pode te dar o que você tanto precisa, só Ele pode te entregar o que você mais almeja eu não sei o que você precisa, eu nem conheço a tua vida mas Jesus Cristo conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe o teu endereço e Ele sabe a tua necessidade se você crê, se você crê, tome posse dessa bênção, recebe em nome do Senhor Jesus creia que a vitória é certa e garantida para aqueles que tem o coração quebrantado na presença deste Deus e que busca Ele continuadamente amém? que Deus te abençoe em nome de Jesus